E aí galera, aqui quem fala é um punhado de coisas Vamos trazer de novo o Fortnite O que aconteceu? Tá um pouco... Atualizou muita coisa Agora tem missões, pequenas missões pra fazer O nível... Eu joguei só um pouquinho Atualizou faz pouco tempo, eu joguei só um pouco do nível 6 E eles costumizaram lá no fundo de Halloween Agora tem as coisas aqui Tem as... Os ícones pra escolher Aqui, não sei o que é isso Aqui são um tipo de... De paraquedas Quem já ganhou uma partida tem o guarda-chuva Quem ainda não ganhou só tem esse Eu ganhei já e... Tenho Aqui tem coisas pra comprar, pra personalizar Aqui, as coisas... Em partida solo Ganhei duas vezes É, até agora duas vezes Em dupla e esquadrão eu não ganhei nenhuma vez Aqui tem a loja e... Ai, ai... Ai, ai... Deixa eu cair... Não, não tem ninguém caindo Não... Tá ok, ok... Eu caí aqui já Se cair alguém aqui perto de nós Não é massa Bauzinho Opa... Sorte grande Tira esse, tira esse e pega esse aqui Aí, arrumou o inventário Pronto, pronto, pronto... Pronto, pronto, pronto Plafinho, quietinho vamos lá que eu ouvi um baú já sei onde ele tá coisa boa, coisa boa nossa senhora armado e perigoso tá ouvindo agora sim só estava faltando isso e mais munição ainda meu deus tem mais coisa tem, tem, tem opa é muito fácil deixar esses baús oh caramba esse é muito barulho ela é boa não gosto daquela arma prefiro mil vezes essa daqui tomo rapidão, tomo rapidão tá boa ouvi passo ou foi os meus ah, tirei as partes de grande três casas inteiras pra mim ou não, né acho que foi as três casas inteiras pra mim opa não tem ninguém tem tem bola ali em cima não ali tem munição dane-se droga sai daqui sai daqui agora vamo sair daqui vamo 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 pro galpão vai vai que não tem nada tô vendo não acabando tô vendo contributor cai, cai, cai tem munição de sniper oh moleque Se eu pegar isso aqui, vai voltar, né? Vai, tá bom? Eu quero isso aqui. Ah, tá dura. Matei um já. Assim, assim começa. Ainda bem que eu não morri. O cara ia pegar muita coisa de mim. Ah, tem coisa ali no chão. Eu vi alguém. Deixa eu tomar a distância. Como eu tô com a Sniper, vai ser muito melhor viver daqui. Só tem que tomar cuidado pra não tomar das costas. O cara subiu lá em cima. Agora o que ele vai fazer lá? Deve ter algum item voo lá. Ah, ele deve ter coisa boa. Só que eu não vou arriscar ir lá, não. É o que é aquilo? Não sei. Ah, ele não dá pra ver nada. Parece coisa boa. 34 vivos, hein? Ah, eu tô sentindo. Eu vou tomar pelas costas. Certeza. Ah, quer saber? Eu vou... Vou peitar o cara. Que isso é o... Bosta. Mentira, eu vou não. Não, é isso. O cara deve estar aqui. Eu vi, eu vi ele. Não vou atirar. Movimento. Ah, fica rápido. Por que não ficou mais parado? Pula. Ai. Desculpa, minha amiga. Ai, não se mexe. Você gosta. Não, você tá com a Scar. Isso mesmo. Ah, não. Toma. Yes, yes, yes. Tá com uma arma muito boa. Tomar um dano pra cair daqui. Ai, não. Não tomei muito, não. É. É. Obviamente eu vou morrer. É dourada. Jesus, Maria, José. É dourada. Pega tudo, pega tudo. Meu Deus. Tirei muita sorte grande. Não tem ninguém pra me matar. Pelo amor de Deus. Olha só meus itens. Se eu não sou o cara com bom equipamento, eu não sei quem é. Vou mostrar um chão. Isso. É. Vai matar a parede. Essa arma é muito boa. Isso aqui tá bem. Nossa. Espera aí. Opa, né. Vou morrer... Por onde? Pela escada, né. Ixi. Ah, vou ter que vazar. Agora que eu fui ver. Tinha eu esquecido do... Do... Do safe. Ainda bem que eu olhei pra lá. Ah, esse coce vai ter os atrasildo atrás de mim. Que, obviamente... Eu tô torcendo pra eu não morrer por eles. Sai, você tá no safe, né? Entra no safe. Ah, não tá. Mas eu vou ficar aqui. Isso vai fechar muito longe. Tenho certeza. Vamos se ela correr já. Não dá pra ver nada pra trás. Não, fecha o perfe. Fecha o perfe. Sniper é muito bom, cara. Ah, não. Tá de brincadeira. Não dá pra ver nada. O que aconteceu aqui. Gente, eu sei. Eu não tô nem um pouco amuflado. Vai, é não, mano. Puta que pariu. Sua senhora. O cara ficou com 14 de vida. Tá de brincadeira que ele ficou com 14. Nossa senhora. Ah, ele pegou meu kit ainda. Ele vai pegar tudo meu, na verdade. Olha isso. Ah, mano. Você vai deixar o sniper, mesmo? Ele deixou o sniper? Ah, não. Tomara que é novo. Ah, pera. 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 Obrigado.